A guarda municipal de Sarandi prendeu um golpista, Ivo Marlos Schamber, 27 anos. Cido Polícia, como é que foi esta prisão? Sim, a vítima desocorra de Maringá veio até a guarda municipal queixando que o elemento tinha comprado um notebook e um aparelho DVD e dado um cheque de R$ 1.400. Ao trocar no banco, esse cheque foi constatado que seria roubado. Verificamos o dono do cheque, que é uma empresa de Maringá, uma loja que vende produtos hospitalares e odontológicos. O proprietário me disse que foi furtado mais de 10 talonais de cheque, do correio até o banco da empresa. E um desses cheques seria esse que foi furtado. E ele, atrás do cheque, ele colocou o número e o nome falso, que não existe. Mas ele tinha ligado antes do outro celular, que estava gravado no telefone da vítima. E aí nós verificando o celular, eu constatava que era de uma mulher e checando pelo nome a namorada dele. Aí entramos na rede social do Facebook, foi a entrada da rede, no nome dela, e foi constatado. Apareceu ela e ele estava na capa juntamente com ela, que foi reconhecido pela vítima. Deslocamos até a casa dela, ela estava no trabalho, a empresa liberou ela para ir com a gente, ligamos para ele, ele estava em Maringá na casa da mãe. Nós fomos até lá, ela ligou, ele desceu do sobrado e nós demos voz de prisão para ele. E ao checar, foi constatado que ele já tem condena, está condenado a 6 anos e 8 meses, por assalto a uma armada numa farmácia também. Ele foi levado juntamente com os objetos recuperados para a Nona STP. Sim, aí nós recuperamos, fomos até o local que estavam os objetos, pegamos o DVD, o notebook e entregamos na delegacia, na Nona STP, juntamente com ele os objetos e a folha de cheque que tinha sido furtada. E mais uma outra folha de cheque preenchida no valor de R$ 1.500,00, de um outro banco que possivelmente também seria produto de furto. Legenda Adriana Zanotto